O local estava quase tornando a piscina do buraco feroso, não é? O local estava bem montado, secador elétrico, tudo e tudo. Mas sabe como é o cara meio de luta? Começa a fazer coisa errada, aí o dinheiro não dá para pagar, fica naquele negócio. Foi me enrolando também, não é? E, bom, depois que acabou mesmo o carro, o irmão dele é policial. Disse, Manoel, olha o irmão, se fosse, é meu irmão, mas se fosse comigo isso aí, ele ia pagar esse carro e me tirou na cadeia de cabelo. Não é comigo não, tá bom. Aí, teve lá um negócio de TVA, né? E eu fui na piscina dele, que estava lá no Maiobão. Sabe como era a piscina dele? Uma puxadinha assim, coberta de... Temba de lite. Temba de lite toda quebrada. Temba de lite toda quebrada, entendeu? Aí, eu cheguei lá, tô pagando de IPVA, que deu os documentos que o pessoal lá da Receita, que essa moça daí é da Receita, receita estadual. Aí, ela disse, fala que por onde estava? Eu falei e o rapaz disse, ah, vai ser de 100 dólares já. Fez lá o documento para o tiro de carro assinar e pronto, o tiro de carro assinou. A casinha era desse jeito, tudo quebrado. E ele disse que já estava vencendo, não sabia como ia pagar. Aí, eu mando. Aí, pãe. Aí, eu vou foul vá...